Reconiclmente saiu um trailer da Liga da Justiça, um vídeo difícil que eu pude ver aqui, mas tem 4 minutos, eu vou ter que normalmente na estúdio, gostei do primeiro trailer, o primeiro trailer foi bom, não gostei tanto da música assim no começo, depois achei muito maneiro, gostei do trailer pra caramba, tô sabendo mais notícia do Ben Affleck, do Batman e tal, então, aquele negócio, eles ficam andando meio com, andando meio de bengalas no cinema, tá complicado, não gostei muito do Spider-Man Cecilia, gostei do Batman e do Superman e eu acho que vou gostar desse filme também, gostei, mas eu ia pra caramba toda vez, achei maneiro, bacas, e agora acho que isso aqui também, eu acho que isso aqui também não era certo, espero, é o que eu rezo, para que aconteça, e aparentemente deve sair algum trailer da Marvel aí, eu acho que a Guerra de Finita deve sair algum trailer da Marvel aí, eu acho que, na Guerra de Finita deve sair algum trailer de Texas, né, porque, pelo amor de Deus, tô vendo a nossa, né, legais, sobre, sobre, eu suporto a trailer, então eu espero poder ver o trailer também, mas é isso aí, então vamos ver o trailer da Marvel existir, porque eu espero que seja bom, porque, pelo menos, se tem Batman não é bom, mas é legal, se tem Batman é bom, começou já com Gordon, então vamos lá, não é assim, nem responde o cara, então não mata, dando a patrimônio público, isso aí é errado, Eu acho que aqui o dia é um pouco que tocou para você, Diana. Tem isso, velho. Lá vem o homem em peixe. Lá vem o homem em peixe. O que? Parece que ele tem um homem em mim. Quem é aquele cara? Eu não conheço. Você quer ser Dark Side? Acho que está aí o faro demônio. Você aprende cara, você é rápido, você aprende rápido. Ele conhece você, Alfred. Eu quero nada do Superman falando nisso, né? Ele não, aquele monstro. O Superman estava bem repetido. Ele não tem que reconhecer. Ah, porra. O secoamento está ostentando, né? Quem diria o Flash tendo o ultimo. Ele não tem que reconhecer. Cadê o Superman, cara? Eu não gosto dele, mas cadê ele? Ele não tem que reconhecer. Ele não tem que reconhecer. Ele não tem que reconhecer. É uma coisa que aconteceu. Ele não tem que reconhecer. Porra, dá até vontade de assistir de novo, vamos deixar quieto. Enquanto eu edito um vídeo, eu vou estar assistindo mais vezes, né? Porque tem que me satisfazer até novembro. Não tá tão longe, mas tá um pouco longe ainda, né? Aqui nós estamos de novo, aparentemente, agora. Ele vai ser brutal com os parademônios, né? Vai ser brutal com pessoas, né? E como, por exemplo, o Flash, aparentemente o Flash aqui não sabe voltar. Mas a gente sabe que o Flash aprende a fazer bem rápido. Rápido mesmo, né? Então, acho que aqui de combate, sei lá, se ativar na internet. Golpes e tal, ficar vendo os vídeos, ou o Gachan, do Bruce B. Provavelmente ele aprende a voltar lento. Com a velocidade dele, ele não precisa saber voltar. Com a velocidade dele, um soco já é. A foca caiu. Existe bastante do Alphaman e o Alphaman, bicho. Eu tô falando que que são IPs, tá brincando não. O cara não par de enregaçar mesmo aí, bicho. O cara tem um problema com o alcoolismo, né? Eu acho que se ele tá no personagem errado, até que não entende. Acho que o personagem, na pessoa errada, é uma pessoa que merece mais papel aí. Da com a mente, tem um problema aí que é ideal. Mas, tipo, o cara, o cara tá super sinistro, cara. O cara tá regressando geral. Tem uma carca de... Também, é. O Caldrovo, que alguém me afestou, não sei se quer ver. Aí não tem como brincar, né? Se tiver um Mulher Maravilha ali, apartando... Apartando não, é. Impedindo um assalto. Isso é uma coisa incrível, né? Tipo, o Mulher Maravilha te dando o trabalho de impedir um assalto. Você vai imaginar que é uma Mulher Maravilha fazer alguma coisa de impedir um assalto. Mas, tudo bem, né? Ela tava com o depolismo, quis lá ajudar o pessoal da segurança. Mas, filha, só perdi, né? Enquanto, você tem que salvar garrafos de árvores mesmo. Mas, a Mulher Maravilha não tem. Não tem guerra, não tem muita coisa grande pra acontecer. Você tem que se comportar com um pouco mesmo. E ela tá lá fazendo o trabalho dela com aquela filha, né? O Batman, pra gente no momento, não tá no ativo ali. A gente sabe que o Batman, né? Às vezes, ele tá no ativo, só que você não sabe. O cara mal aparece. Tipo, o cara se esconde o tempo todo. A gente vai saber que ele tá no ativo não. Vai saber que ele tá no ativo não. De entrar a gente mais recado no hospital. Vai saber. Tivemos... É... É... Tivemos... É... Inquimícera. Basicamente, foi um feixe de luz. Aparentemente, ele mesmo pareceu lá. Cara, não sei. Olha em lugares que... Eu pensarei que ele apareceu aqui. Penúchera, né? Um lugar criado por Deus, né? E... Com uma barreira arquitetura. Eu acho que seria um... Parece que, pelo menos... Pelo menos, acho que ele apareceu. É mais fácil acreditar. Eu acho que ela... Nem sei onde é essa outra personagem. Ele é lá do bem, né? Ele é a prisão do bem. E que ele apareceu infinito. Eu nunca imaginei que ele apareceu lá. E eu só espero que ele não... Escreveu aquela ídia, né? Porque, porra... Ela é muito... Muito linda. Um pouco de frela. É... Não sei como é que vai poder rolar o filme. Espero que ele se increenda. Espero que tenha mais trela, claro. Mas que não tenha muito trela. Porque... Muito trela acaba... É... Prejudicando a experiência sua. De assistir o filme. Mas é que você vai lá. Se o Tio Finhar... Basicamente assistiu tudo. Eu nem fui ser o Vingadão. Porque... Pelo amor de Deus. Foi tanto trela. Que a gente poderia saber. Ele é mais assim e tudo. Entendeu? Não precisa dar mais nada. Então, eu espero que não lance muito trela. Ficou detalhes. Eu espero que eles continuem guardando o seu pernil. Mesmo que eu saiba que ele vai aparecer. E que a gente vai aparecer. Parece estúpido. Ele está segurando tanto o personagem. Que você sabe que vai estar lá. Mas é melhor que todos os filmes dele não serem detalhados. É... Estou muito acertado que assistam o filme. Quero ver a manhã de liação. O Flash em assalto sobre todos. Né... Estou muito acertado pelo Sephora. Estou gostando do que o Aquaman mostra. Para ele agora. Eu não quero que... Fique muito focado no Aquaman. Porque vai ter filme do Aquaman. Que é o... Depois desse... Depois desse... Da... Da... Da Liga. Ele fica o seu próximo. Do Aquaman. Então... Muito bem. Na Revolução do filme do cara. Quero que foque na apreendade ali. Ou... 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 Para mim está bom para esses dois. E o Flash. O Flash não tem série. Então... Fica com tanta fome. Assim. De ver o Flash não é só. É isso aí. Bota aí no filme atrás. Quem que você acha que... Que... Sabe não. Quem que é o inimigo. Nem porque. Eu não sei. Pelo que eu entendi. Eu acho que eu ouvi alguém falando. Um tempo atrás. Que era o Dark Siren. Dark Siren. Então... Aralto Dark Siren. Que era um cara forte. Mas... Não... Não queria jogar Dark Siren. Então... Bota aí. Quem você acha que vai ser o inimigo. No começo. Bota aí. Em... Em... Em que parte. Acho que o Superman vai aparecer. Sei lá. Da metade para o final. Do filme. Aparentemente. Não é para ser bem no começo não. A invasão começou. Ele não estava lutando. Eu estou contendo. Então acho que não vai ser bem no começo não. Não é para ser bem no começo. Então... Só aí. Então eu estou esperando. Fala aí. Se você acha. Que vai ser melhor. É... Bíblia de Chifra. Ou sei lá. Guerra Infinita. Que eu não achei que todo mundo fala. Guerra Infinita. Mas quando eu estou um pouco mais recente. Que mais. Pelo menos um filme. Já daqui. Alguns filmes já daqui. Mas também não dá para. Não dá para. Nada de cima. Se ela fosse melhor. Se você acha que. Se ela tem potencial. Que ser o melhor filme. Ou algo do que eu. Tchau.